E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui, ó, triturando aqui minha cebola para fazer meu almoço. Olha pessoal, tô utilizando a tábua aqui, ó, Baianeiro Causa e Prosa aqui do canal, ó, caricatura da Dona Isa, minha mãe. Ótima tábua, pessoal, adorei minha tábua. E aqui pessoal, já piquei minha cebola aqui, já fiz um, já piquei abóbora, berinjela, tomate, pimentão. Já triturei aqui meu alho aqui, ó, meu trituradorzinho. Aí galera, bem trituradzinho, não é mesmo? Pra eu fazer uma receita aqui, delícia pro nosso almoço de hoje, de segunda-feira. Belezinha. O canal, pessoal, eu trago receita muito deliciosa pra vocês. Assim, é... a minha moda vai ser um frango, peito de frango, com berinjela, tomate, é... pimentão. E os temperos que nós vamos usar, né? Eu vou tá usando aqui o tempero calabresa que minha mãe fez, né? Calabresa caseira aqui, ó. Tá até acabando fazer mais. É... uma colher de curry, né pessoal? Aqui, ó. Uma delícia esse tempero, né? Eu gosto muito de curry. E vou temperar com sal, ó. Sal do Himalaia, é... e pimenta do reino, preta. Vou começar aqui agora. Temperando com um pouco de sal, né? Aí, aí, quando a gente for para o ará, para o ará, para o ará, a gente experimenta o sal. Se não tiver bom sal, a gente põe mais sal, né? Eu vou transferir esse frango aqui, para ficar melhor, para essa refratária aqui, pessoal. Para refratária... Para mim... Temperar de acordo. Tá bom, pesada. Olha aí, que legal. Vou temperar mais ou menos aqui, ó. Tem mais ou menos uns... Uns... Uns 500 gramas de frango picado. Coloquei uma colher de curry. Tá aqui em casa, todo mundo gosta muito de pimenta, né? Vou colocar aqui, ó. Não vou colocar muito, não. Porque ele tá bem bravo. A ponta de colher... De pimenta calabresa. Vou estar adicionando também... Alho triturado aqui, pessoal. Uma pontinha também. Muito não, porque eu vou... Deixar marinando esse frango aqui, né? Olha aí, minha gente. Eu vou deixar marinar. Vou pôr sal também, né? Não, sal não. Que isso? Já coloquei esse frango. Desculpa aí, gente. Falha nossa. Vinagre. Sal eu já coloquei. Assim, se precisar de sal na hora de refogar, a gente experimenta, né? Aí, se faltar, a gente coloca mais. Uma colher de vinagre. Eu gosto da opção. É a opção, né? Quem quiser pôr outra coisa, também pode pôr. Limão. E vou deixar, pessoal, essa receita aqui, vou deixar esse frango marinar uns 5 minutos aqui na refratária. Pra depois refogar. Agora, já irei refogar a berigela e o tomate. Pessoal, eu voltei aqui, ó. Vou refogar a berigela e o tomate. Cheio de bom, pessoal. Eu coloquei aqui, ó, azeite. Agora eu tô colocando aqui a cebola, né? A cebola e o alho. Eu gosto de pôr tudo junto, aí vai... É, fritando junto, né, pessoal? Fogar pelo jantar, porque... Pra ele, eu acho que já gostou, né, sim. Não tem jeito de fazer. Eu gosto de comprar... Cepelinho. Tem que gostar do jantar. Aqui, né, gente, eu vou colocar a berinjela e o tomate. Pra dar uma refogadazinha. Pra depois de refogar, eu adicionar meu frango aqui. Esse aqui é o famô do frango estupado, mas aqui eu vou fazer a minha moda. A moda baianeira. Pessoal, como eu vou colocar um pouquinho de água pra cozinhar a minha berinjela, eu não quero perder o sabor desse ar e dessa cebola. E como tem o azeite aqui, eu não quero perder também. Porque quanto mais passa o azeite frita, ele perde um pouco da qualidade dele. Então, eu já vou acrescentar aqui a berinjela. Eu só dou uma berinjela só, porque tem aqui, viu, uma berinjela grande. E logo em seguida, já adiciono aqui meu tomate e também pimentão vermelho. Quando eu não vou assim, eu gosto só de sentir o saborzinho de pimentão e eu coloco pouco. Mas eu não coloco pouco não. Aí fica perto de vocês. Olha que belezura! Isso aqui tá bom demais. O cheiro, gente, que delícia. Aproveitando, minha gente, vou também adicionar, tá congelado aqui, adicionar um pouco de cheiro verde. Tá congelado, mas também o que é esse sabor, né? Tá ótimo. Então, adoro o cheiro de bicho, né? Dá toda a diferença no espaço, né, pessoal? Feito isso, pessoal, eu tô me empolgando aqui e já vou colocar um pouco de alho pra fazer. E a rinjal da pimentão, né? Dá uma pimentão. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr o pimentão. A berinjela era bem excessiva e molinha, né, pessoal? Um instantinho pra dar o pó certo. Ah, gente, posso esquecer. Nesse momento aqui, agora eu vou adicionar o meu... Eu quero que ele passe junto aqui. Eu tô achando que essa frigideira tá pequena. Depois, na hora de pôr o molho, eu vou mudar de frigideira. Aí eu coloco no meu disco. Eu tenho um disco maior. Eu vou colocar nele. Não sei não, pessoal. Pessoal, ao invés de sal, eu acho que eu vou descartar aqui agora. Aí fica até de vocês. Como eu tenho aqui em casa, eu vou adicionar. Um caldo de legumes. Que é uma delícia. Fica muito bom no dia 16. Perfeito. Vou dar uma pimentão aqui. E pra cima, é mais fácil. Um caldo de legumes. Depois, é só acertar o sal. Pô, minha gente, aqui, ó. Pra me embringer o sumbi aqui de tudo, eu já vou adicionar a minha água fervendo. Tá fervendo, pessoal. Filma aí, Elisa. Minha câmera nem é minha menina, Elisa. Eu vou despejar essa quantidade de água aqui agora. A minha receita. Vou dar fogo. Olha aí, confira, pessoal. E meu frango vai cozinhar junto com esses legumes aqui. Pessoal, daqui a pouco eu volto com vocês pra gente finalizar essa delícia de receita. Bem, pessoal, voltamos aqui, ó. O nosso frango já reduzinho. A nossa brinjela aqui, ó. Olha que delícia. Ele tá bem cozidinho, né? É nessa hora que eu vou adicionar um sachê de molho. Quem tiver molho pronto, caseiro, pode colocar também, pessoal. Eu vou estar usando molho molho industrial, né? Industrializado. Mas o sabor vai ficar maravilhoso. É claro que com um extrato de tomate caseiro é bem mais gostoso, né, pessoal? Mas se você não tiver, pode usar um molho de tomate com prato. Feito isso, então, pessoal, vamos misturar aqui o nosso frango e a nossa brinjela. Esse prato, o molho, fica bem grossinho, né? Uma delícia pra comer com arroz. Já tá saindo aqui também, pessoal. Olha aí, cozinhando uma delícia maravilhosa, hein? Maravilha. Agora, gente, pode ensinar um pouco mais de água e deixar assim, pra deixar assim o molho agregar a nossa receita. Nem importar nada. Vou usar o mesmo chassê. Aproveitar aqui. despejar a água. Gente, eu achei que essa frigideira ia ser pequena, mas não. E reduz muito, né? Mas foi excelente. Ficou muito bom. Vou baixar o fogo e deixar esse e deixar esse delícia encolpar mais um pouquinho, né? Já eu volto finalizando com vocês, pessoal. pessoal. Pessoal, olha como ficou nosso frango com brinjela. Pessoal, tá um cheiro. Já finalizei aqui, já reduziu bastante. Deixa eu pegar uma colher pra vocês verem pra vocês verem. Dê uma noção de como ficou o caldo desse franguinho com brinjela. Olha, pessoal. Que caldo grosso. Olha aí. Ó. Olha que maravilha. Gente, esse frango também dá pra comer com pão, torrada. Uma delícia. Tira gosto, né? E agora, pessoal, vou finalizar. Pra quem gosta, vou pôr um queijinho por cima aqui pra derreter. Só pra dar uma... um charme no nosso trato aqui. Que fica uma delícia, né? Olha aí. Vou desligar, né? Porque eu cheguei... Esse é o ponto do nosso frango. Com brinjela, né? Olha que maravilha. Olha o caldinho, pessoal. Água na boca tá dando, viu? Que delícia. Gente, então é isso aí, pessoal. Essa é a receita que eu trouxe pra vocês hoje. Deixa eu segurar o... Opa! Então é isso aí, pessoal. Essa foi a receita que eu trouxe pra vocês hoje. frango com berinjela, né? Ou aí, tem várias receitas que é o frango estufado, né? Mas o meu aqui não tem berinjela, não tem azeitona preta, né? É bem simples, mas delicioso. Perfeito. Olha aí, que maravilha de receita. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal, pessoal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E eu quero agradecer a quem está chegando e os novos inscritos, tá, pessoal? Muito obrigada. E aos inscritos antigos também, obrigado, pessoal. Continue conosco, né? Então, essa foi mais uma receita do canal Baianeiro Caos e Prosa. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!